Bem-vindos a mais uma noite de futebol e que noite fabulosa nos espera. O céu não tem uma única nuvem, nem uma do que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial. E por isso vamos lá ver que tal corre. Claramente um dos estádios mais reconhecíveis nesta parte do mundo e cheio de cor. Aplausos Vamos então dar o ponto a pé de saída. Cruza a primeira oportunidade e vai-se embora o perigo. Ele procura a melhor opção para o canto. Aplausos Afasta a bola da zona de perigo. Aplausos Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Procura alguém mais adiante. Grande demonstração da posse de bola. Foi mais forte que o adversário. Ui, mas que perigo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Oportunidade para marcar. Sacotem a bola para longe. O jogo recomeça com o lançamento. Passo de morte. Passo muito perigoso. Bola. Vai tentar o golo. Estão dentro da punitiva. Punitiva. Estão no marcador. Estes buracos na malha defensiva são um convite ao golo. Aqui o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esquece-lhes das marcações. E temos finalmente um golo. E agora podem ir à procura do segundo gol. Calta. Ganha o nível. Podia facilmente ter visto o cartão, mas o árbitro contemporizou. É um remato fantástico. Isto foi um disparate. Neste momento o único golo do jogo está a fazer a diferença. 2 a 0 é o resultado neste momento. E tenta jogar comprido. Passo longo lá para frente. Vamos jogar na margem do line. 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 Vira o jogo mais à esquerda. Cruzou a bola. Estava no lugar certo para interceptar. Clayton. Passo longo sobre a linha média. E já recuperaram a posse de bola. Joga rasteiro para as costas das defesas. Lateraliza a jogada, mas o passe não sai nas melhores condições. Clayton. Vão tentar construir mais atrás. Já foram jogados 40 minutos na primeira parte. Pode armar o tiro. Aproveita o flanco. E sai o amarelo, sem quaisquer surpresas. Estava lá para rechaçar o perigo. Passo curtinho. Clayton. Cruz a bola. E o defesa vai tratar do assunto. Refsen. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Consegue colocar em Clayton. Procura espaço para tirar o cruzamento. Refsen. Clayton. Clayton. Mete a bola na esquerda. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Embarca o truque. Comecei do livro. Pode estar em Sarilhos aqui. Embarca o truque. Fala com ele, mas vai apenas adverti-lo. Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas. Os defesas não deram espaços para finalizar. E a pita para o final da primeira parte. Está 1-0 e tudo em aberto para os segundos. 45 minutos. Não deu a primeira parte com algumas jogadas interessantes. E a equipe é taticamente bem imigrada. Mas na segunda parte vai ter que jogar mais para segurar a vantagem. O Curitiba conseguiu chegar ao golo no primeiro tempo e vai para o intervalo a vencer por 1-0. O árbitro ordena o início da segunda parte. O Curitiba precisa de consolidar esta vantagem. Não se pode dar ao luxo de entregar a iniciativa do jogo ao adversário. Porque arrisca perder o controle do jogo. Tentam armar o jogo a partir de trás. Passe errado. Vai ser dançamento. Vira ao flanco do jogo. E a bola vai para diante. Tem tudo para fazer o golo. Clayton joga atrasado. Tenta isolar o colega. Vai meter o cruzamento. Clayton. Redondinha de pé para pé. Mas falta dar seguimento à posse de bola. Posse de bola recuperada ainda no meio campo. A jogada volta à estaca zero. A jogada volta à estaca zero. Não consegue fazer o passo na jogada. Não calculou bem de força no passo para se enquadrar com a desbarcação do play. O Curitiba recupera a bola. E sai um passo longo lá para frente. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento. Agora resta pressionar em bloco alto e colocar mais jogadores nos espaços de remate. Coloca a bola por cima no espaço. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. O jogo está mesmo a acabar. Mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo. O jogo está interrompido e parece que vamos ter mexidas. Aquela primeira alteração não conseguiu mexer com a equipa. Por isso o treinador procura agora outra solução. O Curitiba segue na frente com 1-0. Joga rasteiro para as costas dos defesas. E é travado em volta. Meu Deus! Começam os tocos, os empurrões. Não tarda. Passa uma vista de facto. Vai lá o terceiro andar. Entrou! Já está! Euforia total. Conseguem chegar ao empate ao cair do pano. A bola saiu direitinha à cabeça dele. Foi muito forte no jogo aéreo. Não deu hipótese ao guarda-redes. Estas substituições são o sonho de qualquer treinador. Ele entrou com o golo na cabeça. Precisou apenas de alguns momentos para encontrar a baliza. E empatam a partida nos últimos minutos. Vão tentar construir mais atrás. Tenta meter o passo para o meio. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Esta jogada tinha a aura do perigo. Mas acaba com uma boa intercessão. Passa muito perigosa. O que consegue no livro mesmo quando se caia nos úteros para o jogo. E é exibido por tão grande. É um livro de muito longe. Mas já havia gols daqui. Arrisca direto à baliza. O empate neste jogo. Nenhuma equipa conseguiu o decisivo. E acabaram por falhar no capítulo da finalização. E acabou a partida. Foi o jogo que esperavas, Luís. Foi um jogo muito disputado. Com domínio alternado entre as duas equipas. Só podia mesmo ter dado empate. Antes de deixarmos este estádio, tempo ainda para agradecer ao Luís a sua análise ao jogo desta noite. O prazer foi todo meu, Pedro. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri